Carro Beideza, agora aqui na Rua Guaíra, número 503, eu estou no bairro Iririú, estou na Radar Veículos, que preparou uma semana com ofertas imbatíveis. Olha, você quer trocar de carro? Então vem pra Radar Veículos, conversa com o André, porque aqui dá negócio bom, rápido e fácil. André, bom dia. Bom dia, Fábio, com certeza dá negócio, só chamar no WhatsApp domingo, nós queremos vender quatro carros pra vocês, estamos com quatro oportunidades aí, boa pra vocês aí, só chamar no WhatsApp aí. Muito bem, olha então a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui na Radar Veículos, este Honda City modelo LX, ele é câmbio CVT, o ano é 2015, é completasso, de R$ 57,900, aqui na Radar Veículos, você leva pra casa por R$ 55,900, R$ 55,900 é R$ 2,200. E o de desconto, mais uma super oferta, Ford EcoSport, motor 1.6, este é modelo S, é completaça, tá linda, R$ 2014 é o ano, tá bem calçada de pneus, de R$ 45,900, por R$ 43,900, R$ 43,900 é R$ 2,200 de desconto. Gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora neste domingo com o André e a equipe de vendas da Radar Veículos, da Rua Guaíra, número 503, aqui no bairro Iriniu. Mais uma super oferta, Lifantil 60, esta é uma modelo VIP, motor 1.8, o ano é 2016, é completaça, com teto solar, bancos de couro, kit multimídia, é uma nave de R$ 53,900, por R$ 48,900, R$ 48,900 é R$ 5,000 de desconto. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Radar Veículos, este Renault Logan, motor 1.0, modelo Autentic, ele é completaço, R$ 2.011 é o ano, de R$ 21,900, por R$ 19,900, apenas R$ 19,900 é R$ 2,000 de desconto. Além destas, André, aqui no teu pátio, tem muitas outras ofertas. Tem, com certeza Fago, tem bastante oferta aí, é só chamar no WhatsApp aí que nós atendemos a todos aí. Muito bem, quer trocar de carro? Então você já sabe, vem para cá, vem para Radar Veículos, que tem ofertas incríveis, esperando por você!